O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! Tito conheço garoto! Parece que entranhou nas minhas vísceras. Ah, é isso. Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Ela tá certa. Só pode ser isso. Eu tô grávida.